Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, depois de algum tempo sem postar algum vídeo aqui no canal, eu estou vindo aqui agora para contar uma novidade para vocês e celebrar, enfim, dividir uma alegria grande com vocês. Nós inauguramos no final dessa semana o site, está no ar já, o site da nossa Editora Aliteração. A Editora Aliteração é a realização de um sonho que eu tenho, né? Eu que durante muitos anos publiquei os meus livros de forma independente, resolvi me tornar um editor de livros e comecei a ver, enfim, comecei fazendo alguns trabalhos de revisão, comecei montando alguns livros e tudo mais e isso foi fazendo amadurecer na minha cabeça essa ideia de criar uma editora mesmo, de montar uma editora e oferecer uma nova oportunidade dentro do mercado editorial brasileiro para escritoras e escritores que de repente queiram publicar seus livros. E aí depois de muito tempo estruturando o site, vendo qual seria a melhor plataforma, enfim, vendo a questão de documentação, CNPJ, essas coisas, como é que iria funcionar, enfim, todas essas coisas burocráticas e a montagem do site, o melhor desenho, o que que conteria o site, quais os livros que eu levaria já para a editora na inauguração, né, então depois de muito tempo preparando tudo isso, no final da semana passada, na sexta-feira, nós colocamos no ar então o site da Editora Aliteração, então quem quiser conhecer o site, é www.editora-aliteracal.com, tá, o link vai estar aí na descrição do vídeo, é só ir lá e visitar a nossa editora. Além de editar livros, a gente faz alguns trabalhos, né, o serviço de revisão textual, de tradução e de legendagem de filmes, além do serviço de publicação de livros, de edição e publicação de livros, e também a possibilidade da venda dos livros na nossa loja virtual, né, então além de publicar os livros, a gente vai vender os livros também das autoras e dos autores que resolverem, é, fazer contrato, enfim, usar o serviço da nossa editora. Então, volto a dizer, quem quiser ir, confere lá, todos os detalhes desses serviços estão lá, enfim, como entrar em contato com a gente, formulário, essas coisas todas. E além disso, o site da editora vai levar a todas as nossas redes sociais, vai levar o blog, vai levar a revista Fluxus, porque tudo isso faz parte do projeto Aliteração, né, traz aqui para o canal, então existe o link aqui para o canal do YouTube, existe o link para o blog Aliteração, existe o link para a revista Fluxus, porque tudo faz parte de um grande projeto. O blog vai continuar, a revista vai continuar, o canal vai continuar, a editora é só um elemento a mais desse projeto, mas agora um elemento um pouco mais profissionalizado, né, um elemento um pouco mais técnico, porque a gente realmente, a gente já está inscrito na Câmara Brasileira do Livro, enfim, a gente, então a ideia é a gente realmente entrar no mercado editorial para valer. E além disso, tem mais uma novidade no nosso site, da editora Aliteração, que é uma coisa que agora que a editora começou a funcionar, eu já estava planejando e a gente vai começar a construir de maneira mais rápida para colocar também em prática logo, que é o Instituto Aliteração. Então se você entrar no site da editora Aliteração, vai ter o Instituto Aliteração, se você clicar lá, ainda vai entrar numa página que está em construção, mas a gente também está abrindo logo o Instituto Aliteração, que é um lugar onde nós vamos fazer cursos de extensão e eventos técnicos, acadêmicos, culturais, enfim, de reflexão sobre arte, sobre literatura, sobre cultura de maneira geral, tá bom? O Instituto Aliteração ainda não está funcionando, então como eu disse, se você clicar lá no site, vai mandar para uma página que está em construção, mas em breve o Instituto também vai estar funcionando. E aí o projeto vai se tornar um grande projeto que, no meu entender, vai se completar, né? Então a gente tem o blog, a gente tem a revista Fluxo, a gente tem o canal aqui no YouTube, a gente tem todas as redes sociais, o Spotify, o TikTok, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o Exo, o Q, enfim, a gente tem todas as redes sociais. Temos agora a editora, que vai trabalhar de uma maneira muito profissional, com muita qualidade. E vamos ter em breve a página do Instituto, onde a gente pretende também oferecer cursos na área de literatura, de arte, de educação, de cultura em geral, com pessoas extremamente capacitadas e pessoas que estejam afim de abraçar um projeto como esse. Então logo, logo essas novidades vêm. E o que me deixou muito feliz em relação à editora, agora voltando a falar da editora, é que, obviamente, né? Eu falei que eu já estava vendo quais os livros que eu ia colocar à venda na editora já logo de cara e, obviamente, os meus livros todos, que foram publicados de forma independente, estão no site da editora. Quer dizer, todos não, né? Existem seis, eu tinha publicado sete livros de forma independente, tirei todos do ar, das publicações independentes, e agora todos estão sendo republicados pela editora. Na verdade, seis deles já estão republicados, já estão lá disponíveis à venda, para quem quiser comprar no site da editora, e um deles está lá como lançamento em breve, porque em breve também ele vai ser republicado. E além dos meus seis livros, a gente está inaugurando a editora com mais outros três autores, duas autoras e um autor. Uma das autoras é a Ed Longo, uma escritora de São Paulo, que já publicou textos, já teve textos dela publicados na nossa revista Fluxos, foi assim que a gente entrou em contato, e que ela resolveu editar os livros dela comigo, até antes da editora existir. Então eu fiz o trabalho de edição dos livros dela, e quando eu estava fazendo esse trabalho, estava ao mesmo tempo organizando a editora, perguntei para ela se ela toparia ser uma autora já da editora, e ela topou, então tem três livros dela, o romance Não Me Deixe Nunca ao Entardecer, o livro de contos A Espera de um Amanhã, e o livro de poemas O Que é o Oceano, Se Não Uma Imensidão de Gotas. Esses três livros também estão lá, já disponíveis à venda, para quem quiser adquirir. E fora a Ed Longo tem o seu Helena, Helena Bezerra Lins, um escritor de um único livro, um grande artista que se foi, mas que deixou como legado o primeiro livro dele, que eu também editei, antes da editora ser inaugurada, e eu acabei conversando com a família dele para me autorizarem a colocar o livro dele também à venda na editora. Então também o livro do seu Helena está na editora. E já temos uma quarta pessoa, uma quarta escritora, Jane Fontaine, que ela não é muito conhecida com esse nome, mas ela tem um nome dela, o outro nome dela verdadeiro é mais conhecido, que é a Janete Fontes, que já tem seis livros publicados por outras editoras, e que a gente está terminando de editar o primeiro livro de poesias dela, o primeiro livro de poemas dela, por isso que ela inclusive está assinando com outro nome, Jane Fontaine, que é o nome com o qual ela assina esse livro de poemas, que se chama Versos Insanianos. Um livro de poesias muito bacana, muito interessante, que a gente está terminando de fazer a parte editorial e em breve também já estará disponível na editora. Então eu fico muito feliz de estar iniciando a editora já com quatro autores diferentes, duas autoras e dois autores diferentes, com uma variedade de livros de gêneros, nós temos romance, nós temos poesia, nós temos livro de conto, nós temos peças de teatro, enfim, então está sendo uma alegria muito grande inaugurar a editora já com essa estrutura e com a possibilidade de aumentar cada vez mais. Então se você é um autor ou um autor que está buscando uma editora, vai lá ver nossa proposta, tenho certeza que você vai gostar, que você vai achar bacana, manda um formulário lá, preenche o formulário, manda um contato para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em atender e ver a melhor forma de fazer um projeto editorial para uma obra sua e colocá-la à disposição à venda na nossa loja virtual. E vai ser muito bacana poder contar com as obras de vocês. E em relação à loja virtual é muito legal, porque a gente também está com uma proposta diferenciada em relação à loja virtual. Primeiro a questão dos preços dos livros, que se a gente for fazer uma análise, uma comparação com os preços praticados no mercado, os nossos preços estão bastante convidativos, bem abaixo do que normalmente são os preços do mercado. Então a gente está aí nessa possibilidade de fazer esse tipo de oferta de um preço bacana nos livros. E fora isso, os livros são entregues na casa de vocês. Então a pessoa que compra os livros com a nossa editora vai ter o livro entregue em casa, em até sete dias úteis, a partir do dia do pedido, em até sete dias úteis, em qualquer lugar do Brasil, e o melhor, com frete grátis. Então o frete fica por nossa conta e a pessoa compra o livro e recebe o livro em casa. Então, mais uma vez, se você não é escritor ou escritor, mas é leitor ou leitor, também convido para visitar lá o site da editora para ver os livros que a gente já tem. A gente tem já alguns livros no nosso catálogo, na nossa vitrine de livros. E os outros que a gente vai lançar daqui por diante, que eu espero que sejam muitos. Tá bom, gente? Então eu queria dividir essa alegria com vocês, convidar todas e todos para visitarem o site da Editora Aliteração, www.editora-aliteracal.com Visita lá o site, manda um recadinho para a gente. Se você tiver afim de usar um dos nossos serviços, solicita lá, faz uma solicitação de serviço para a gente, de orçamento. A gente faz um orçamento bacana, a gente faz uma proposta editorial bacana para quem quiser publicar os livros com a gente e colocar os livros à venda na nossa loja. Tá bom? Então é isso, gente. O Projeto Aliteração continua crescendo. A gente está tentando cada vez mais ocupar espaços e sempre com a mesma filosofia que é trazer espaços de diversidade, de pluralidade e de cuidado e de respeito ao trabalho de artistas, de escritoras, de escritores para a gente oferecer para as pessoas em geral espaços de reflexão, de produção, de distribuição de arte e de literatura com qualidade e com respeito. E com muito carinho, podem ter certeza que a gente faz isso com muito carinho e com muita alegria. Tá bom? É isso. Mais uma vez eu peço a todos e todas que curtam o vídeo. Enfim, visitem a editora, visitem o blog, visitem as redes sociais. Enfim, se engajem no Projeto Aliteração, se inscrevam no canal, comentem, curtam o vídeo. Enfim, a editora lançou, mas o resto do projeto continua. A gente está com o blog lá, o canal aqui, vamos criar engajamento, vamos ajudar esse projeto a se fortalecer por todos os lados cada vez mais, porque a gente busca fazer isso realmente com muito cuidado, com muito carinho, com muito respeito e com qualidade, que eu acho que isso é o mais importante. um espaço na internet que ofereça qualidade nas reflexões, nas análises e nas propostas relacionadas à arte, à literatura e à cultura em geral. Tá certo? É isso, gente. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.